Olá! Quer aprender a editar imagens, vídeos e muitas outras dicas para o seu canal? Então inscreva-se no canal Conecta Aqui, link na descrição! Saudações! Eu sou o Raposa Verde e nós vamos continuar o detonado de Lego, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Bom, eu estou aqui com esses três vídeos ainda com a mesma roupa e a mesma touca porque eu estou gravando todos no mesmo dia, né? Então, não falem, ah Raposa, você só tem essa roupa? Não, é porque eu estou gravando tudo no mesmo dia, tá bom, meu filho? Então vamos lá, sem muita falação, vamos seguir aqui a nossa trilha que nos leva à história principal. Está aqui embaixo, no calabouço, seguindo a trama do filme. Agora é muito provável que a gente vai encontrar o cachorro de três cabeças. Seria um... Cerberus, acho que é o nome, sei lá. Tem um nome aí para a mitologia grega, se eu não me engano, que é de uma criatura, um cachorro com três cabeças, né? Eu não lembro o nome. Não, a primeira é a aula. Vai ter uma aula. Ah, parou a musiquinha. Ah, pessoal, um detalhe aqui. Essa minha webcam que eu estou gravando a facecam dos vídeos, ela é muito podre, cara. Ela é muito ruim. Então o vídeo fica... Eu até faço milagre com ela, né, na verdade. Para deixar a imagem até aceitável. Mas o vídeo fica parecendo que tem um lag na minha imagem, quando na verdade não tem. É porque a câmera é muito podre mesmo. Quando eu puder, tiver dinheiro, eu vou dar uma equipada nisso aí. Eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo de facecam, porque dá um pouquinho mais de trabalho para fazer. E também porque é um formato novo aí que eu quis colocar no canal. A gente vai aprender alguma habilidade agora, pelo que eu estou vendo. Isso aqui tem que colocar em algum lugar. Eu acho que vai ter que formar aquela estrela que estava aparecendo aqui, ó. É isso mesmo. Larga. Larga. É meu. É meu. Muito obrigado. Vamos procurar aqui. Interessante essa ideia dos criadores aqui desse Lego, de terem deixado usar o mesmo mapa para fazer outras fases, né. Até porque... Opa. Cadê, Harry? A gente precisa mover essa peça aqui. Eu preciso mover a peça... Pera aí. Você precisa segurar o Y. O personagem... Pera. Deixa eu ler. Cadê? Aparece aí de novo. Enfim, tem que segurar... Aqui, ó. Precisa segurar o Y. Pera aí de novo. Apertar o LB. Para fazer alguma coisa... Ah, tá, garoto. Então, deixa eu explicar como é que faz isso aqui para quem não sabe. Para quem foi jogar Harry Potter, Lego Harry Potter. Você segura o Y no seu controle. E aperta o LB e o RB junto. Ou é só o LB? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Na verdade, não é nem necessário, né. Ele falou um negócio lá que eu não entendi. Mas, enfim. Segura o Y. Vai dar para mudar a habilidade. Agora eu vou colocar a habilidade de levantar, que é o Wingard Leviosa lá. Sei lá como é que é o nome. A gente tem que montar aqui. Não é necessário montar do jeito que está ali, pelo que eu entendi no vídeo anterior. Vamos montar de qualquer jeito que eu consiga subir aqui. Estou nem aí. Tem mais um aqui. Larga. Para espantar aquela garrinha ali que parece uma planta... É necessário estar com essa luzinha. Essa habilidade de luz aí ligada, né. Ativada. Equipada. Alguma coisa assim. Beleza. É provável que tenha mais lá em cima, né. Vamos dar mais uma conferida aqui. Não, aqui eu vou precisar do... Do Leviosa aqui, ó. Ah, não. Tem uma aqui, ó, pessoal. Estou louco. Larga. Aê. E é provável que tenha uma naquele baú ali com aquele soldado ali, ó. Não. Coloca certo. Aê. Obrigado. Vamos lá. É provável que a outra esteja aqui, né. Eu disse. Eu disse que estava aqui. Tinha uma plantinha segurando o soldado ali. Era meio óbvio, né. Agora a gente aprendeu a habilidade Lumos, né. Que é essa habilidade que tem a... A luz. Na varinha. O nariz está coçando. Vamos continuar aqui. Beleza. Vamos lá. Agora a gente tem que usar a habilidade Lumos aqui em algumas... Algumas partes que tem aquela garrinha ali. Que parece tipo uma planta. Não sei se é isso. Assim como a gente vai ter que usar aqui também. Ih, garoto. O que é isso? Ah, o Severo Snape. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o Severo Snape. Ah, o Severo. Ah, o Severo. O Severo. Oh, por favor. Ah. 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 Hum... Ah, eu não quero ficar trocando de habilidade Toda hora, né, velho Eu vou deixar uma habilidade com cada um Beleza, agora a gente vai vir aqui Com o rato do Roney Tem que colocar a habilidade Aí E conseguimos aqui O primeiro item da sopa É um feitiço, tá, um caldeirão de feitiços Não é uma sopa, eu estou brincando Pra aquelas pessoas que levam tudo a sério Com ela eu vou deixar o Igarto Leviosa E, bom pessoal, provavelmente nessa parte do vídeo vai ter um corte Porque essa desgraça, né, desculpa a palavra Mas o jogo travou, eu tive que voltar Bom, agora eu tenho que Peraí, eu acho que é aquela Hermione, sei lá Bom, a habilidade acho que não salvou Então a gente vai ter que beber a poção A poção de força Força, né Força é foda E Puxar esse treco aqui, né Essa corrente aqui Pra abrir a porta Que não está interagindo, né Vamos Vou tentar com o Harry Vamos ver se dá certo Ué Não entendi Ah não, pessoal A gente tinha que voltar aqui pro salão principal Agora o fantasminha aqui vai nos guiar Pra alguma nova missão aqui Eu que estava sendo burro mesmo, né Como sempre, né Vamos lá Não é nesse portão Achei que era Até interagir ali com o negócio Mas não é Agora a gente vai ter que entrar aqui Pelo visto tem que fazer alguma coisa ali em cima Tem uns negocinhos brilhando ali em cima Peraí, vamos lá Dá uma checada Tinha que alimentar um Tipo um leão Que tinha ali em cima Da porta secreta Vamos lá Ó, agora a gente já está fora de Do castelo, digamos Não fora do castelo, né A gente só está fora do Da parte fechada Fechada, né Da parte que é coberta Aqui vai ter que usar aquela Habilidade do Lumos Bom, eu já estou vendo onde eu tenho que ir Então Liga essa lanterna aí, ô Harry Então eu já vou direto pra lá Tchau 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 Ai, ai, ai! Não. Larga. Sai da frente. Beleza. É só atacar as plantas pelo visto. Ae. Tranquilo. E agora? Tirar esse carrinho aqui da frente, né? Tem uma pá aqui também. Não sei se isso tem relação aqui com a missão ou não. Acho que não. Não sei. Ainda é tudo muito novo pra mim. E agora? Quem poderá nos ajudar? Deixa eu ver aqui. Bom, pelo visto eu vou atirar na sala inteira aqui. A mira tá pegando em todo mundo. Não, mas cancelou. Deixa eu colocar uma habilidade nova aqui. Pera aí. Essa habilidade não é nova. É, cara. A gente fica falando que Lego é jogo de criança, mas olha só. Às vezes dá um trabalhão aqui pra você descobrir o que tem que fazer. Ah, não entendi muito. Ah. Agora tem que construir alguma coisa aqui, ó. Pera aí. Isso aqui é com o Regarde Leviossa aqui, ó. Eu acho que eu já sei até o que que é. É um tipo de carrinho que vai ficar nesse trilho aqui pra... Arrebentar aquela planta ali, ó. Aê, garoto. Agora sim. Larga ele. Lumus Solem. A gente aprendeu a habilidade Lumus Solem, que eu ainda não faço ideia do que... Pra que serve ainda, né? Vamos aprender aí com o decorrer do jogo. Beleza, já foi? Acabou? Toma, Malfoy. Ah, agora eu tenho que sair. Beleza. E agora? Cadê o Fantasminha lá? Ah, aqui não tem nada. Tranquilo, isso aqui é o Fantasma. Vamos lá, Fantasma. Ajuda nós, velho. Ué, agora eu tenho mais um parceiro. Eu tenho um cara ali. Ah, não. Não é parceiro, não. Por que você tá seguindo nós, hein? Vai, ô filho da mãe. Tô seguindo os outros ali. Sabe que perseguição é um tipo de crime, se eu não estou enganado? Agora a gente vai aprender a voar, cara. Ô, voar é da hora, velho. Ah, 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 ah Como assim? Não entendi Ah, quem pode voar só é o Harry É igual o do filme, né? Beleza, então a gente vai ter que Tem que pegar aqui a O negócio aqui do menino lá Que eu esqueci o nome dele Acho que é o Neville Vamos Aê, garoto Ah, agora a planta pegou o negócio Vai ficar passando de um pro outro Vamos lá, Harry A gente consegue, cara E agora? O que eu tenho que fazer? Uh, o que eu tenho que fazer, garoto? Ah, é só bater aqui na planta Aqui, ó Aê Beleza Aê Consegui Fez até um replay Tipo aqueles jogos de Futebol, né? Ah, ah Um Uma ideia Brumstick fly, né? Seria A vassoura voadora Digamos assim, né? Esse Harry Potter aí Eu acho que ele não tem em português, pessoal Pelo menos os textos, assim Eu procurei ele pra baixar Não achei em português Eu acho que nem tem porque ele é dos primeiros Legos que começaram a sair para videogame. Se não, estou enganado. Bom, vamos seguir aqui o fantasma da morte. Não tem nada de morte. Ele já está morto. Bom, eu vou adiantar a frente dele. Ah, tem uma planta aqui na frente. Sai daí, planta. O que é isso? Tem que construir alguma coisa aqui, pelo visto. Deixa eu ver. Está segurando uma parte. Está segurando outra. Tem um caldeirão ali também. Que tem poção de força. Deixa eu usar outro personagem que já esteja com o Leviosa, que eu não quero ficar trocando toda hora. Agora tem que colocar esse treco aqui no meio. E agora a gente precisa de alguém com força. Vamos usar o... O Rony, né, cortado. A gente quase não está usando ele para jogar. Vai precisar do quê? De um negócio rosa ali, que eu não sei o que é. O que é? O que é? O que é? O que é? Lo que é? Eu passo a benefits. E eu, eu tenho tempo aqui. Eu laffei da minha vida. Sim. Eu posso dizer tem poucas... Eu sei que, Sync vai, eu sei o que é o que é outro... Eu sei... Nessa aqui não tinha nada. Eu acho que tem um negócio rosa aqui, ó. Eu tô olhando meio que pra baixo que eu tenho a tela grande. Como eu já mostrei no... No vídeo especial... Do canal de um ano, né? Eu uso uma tela de 32 polegadas. Então, por isso que eu fico com esse... Olhando assim, ó. Aí eu tava olhando aqui pra baixo. Mas enfim, vamos lá. Falta agora só... O outro negocinho ali, ó. Peraí. Hum, aqui não. Tá aqui. Achei. Ô, idiota. É pra atacar o negócio aí dentro. Ele tava usando a habilidade lá de... Negócio de lanterna. Agora eu vou pegar a poção de força, né? O que eu queria fazer ali naquela parede ali? Na verdade, eu pensei em arrebentá-la no soco, né? Mas não deu certo. Vamos lá. Eu vou fazer o 100% mesmo, como eu disse. Depois eu vou voltar nas fases pra gente ir pegando os colecionáveis do jogo pra fazer o 100%. Desbloquear tudo, né? Bom, agora é nessa... Ah, é a partida de quadribol. O Harry vai jogar quadribol, né? Hum. Um negocinho aqui na minha tela. O cara mal aprendeu a voar. O ar já tá se exibindo na vassoura, já. O pomo de ouro. Bora, Harry. Acho que agora a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui contra o Snape, né? Não sei se era isso, mas eu fiz isso. Mas eu acho que era. Acho que era pra vir aqui pra trás. Beleza, aqui não tinha nada. Agora a gente vai ter que usar a vassoura pra atravessar aqui pro outro lado. Beleza. E aqui é provável que tenha que montar alguma coisa, né? Tem essas peças jogadas aqui. Ou talvez não. Não, tem que montar aqui, ó. Vamos pra trás. Ah, não. Ele encaixa onde for... Onde for o local certo. É só levantar ou abaixar. Pra você que for jogar, então já fica a dica, né? Bom, agora a gente vai colocar o... O Rony, né? O Weasley. Vamos usar o ratinho dele aqui. Pra provavelmente desbloquear alguma passagem. Alguma coisa do tipo. Soltou um monte de bola ali do jogo, o negócio. Beleza. Acho que a serventinha do ratinho já foi. Tranquilo. Então vamos pra cá. Bom, aqui tem que manipular isso aqui. Pra fazer a escadinha, né? Eu vou tentar fazer do modo certo dessa vez. Vou tentar. Não é garantia, tá? Você sai. Você sai também. Você fica no... Fica no local certo. Vamos, meu filho. Encaixa aí. Aê. Tem dia todo, não. Ou a noite, né? Que eu tô gravando isso aqui já... É mais de 10 horas da noite. Vamos, meu querido. Fica no local certo. Não, não é você. É a de cima. É a de cima. É essa. Aê. Agora é você. Não! Resetou. É a de cima. Não. Local certo. Local certo. Enfim. Tá no local certo. Tá no local certo. Tá? Para de... Ah! Filha da mãe! Não, cara. Ô, tá me irritando já. Ah, dane. Você vai ficar aí. Eu vou pular em cima de você. Ah, vá se lascar. O negócio tá ali tentando fazer o negócio certo. O negócio não encaixa. Sai fora. Beleza. Vou destruir tudo que tiver aqui. Finalmente algo pra destruir nesse Lego. Porque esse Lego tá bem parado, hein. É só fazer um negocinho aqui, um negocinho ali e pronto. E aí? Acabou? É só isso? Ah! A Hermione, ela consegue ler esses símbolos aqui, ó. E eu nem vi a combinação. Vou chutar. Não é que deu certo? Caramba, nunca mais. Beleza, pessoal. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Agora tem mais escada pra montar. Cadê o desenho da escada? Bom, eu atirei no quadro ali e abri uma passagem secreta ali que tirou um carinha ali de cima do caminho, né. Bom, esse aqui parece que não vai ter nenhum tipo de dica. Eu não tô enxergando nenhum tipo de dica. Pode ser que eu esteja meio cego. Mas talvez seja aquela mesma fórmula da primeira escada que a gente tinha que fazer, né. O verde primeiro, depois o azul. Talvez. Estou pressupondo que seja assim, né. Beleza. Encaixou de boas. A gente subiu agora pra um outro andar. Construímos um tipo de escada aqui, né. E agora? Tem uns negocinhos aqui na parede, mas eu não sei se eu posso pular neles. Se eu devo pular neles. Acho que não. Aqui tem mais uma estante de feitiços aqui que a Hermione consegue ver. E eu não vi a sequência. Então deixa eu apertar em qualquer um aqui. Agora eu vi. Vamos lá. Esse aqui, esse, esse e esse. Beleza. Caramba, eu sou muito esperto. Sou muito esperto, velho. Vamos lá. Agora eu vou ter que encaixar essas plataformas aqui. Nessas paradas roxas ali que tem ali na parede. Seria um tipo de gancho, né. Beleza. E agora? Isso aqui não dá pra destruir. Bom, vou arrebentar tudo aqui. Tudo que tiver pra arrebentar, vou arrebentar. Beleza. Tinha que atirar nessas caixinhas aqui, que é tipo fogos de artifício, né. Olha as ideias. Muito bem. Conseguimos terminar essa fase aqui. Eu acho que esse vídeo até vai ficar meio longo. Não sei. Tenho essa impressão. É porque eu não tô conseguindo ver o tempo que eu estou gravando. Porque esse, esse Harry Potter, esse Lego, Harry Potter, né. Ele não permite jogar em modo janela, pessoal. Então eu não consigo ver o tempo que eu tô gravando, né. Então, aí vai ficar o tempo que eu conseguir concluir o nível, né. Mas enfim, pessoal. Deixa eu ver se vai ter cutscene ou não e aí eu finalizo o vídeo. Vamos ver. Não, não vai ter cutscene. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aí. Compartilha com os seus amigos pra ajudar a divulgar o canal. Muito obrigado. E até o próximo. E até o próximo.